Nossa, hein? Deu trabalho gravar essa retrospectiva, hein, meu velho? Ah, verdade, bola. Mas ainda bem que agora a gente pode relaxar, tá tomando esse cafezinho aqui, ó. Cafezinho não, irmão. Depois que colocaram aqui no estúdio Nescafé Dolce Gusto, isso aqui virou uma verdadeira cafeteria, meu velho. A nova mini-mid Nescafé Dolce Gusto tem design moderno, faz bebidas quentes e frias e um sistema de cápsulas inteligentes que faz a bebida na medida certa. Latte Macchiato, Chocotino, Nestí, Nescau e Expressos. O presente ideal para o seu Natal. Hum, delícia.